Ou aquela empadinha no meio da tarde, sabe? Aquele que está passando na lojinha, empadinha. Aí você vai lá e come uma empadinha. E que tal você fazer uma empadinha em casa? E que tal você fazer uma empadinha em casa com massa de couve-flor? Hein? Com recheio de frango. A gente vai fazer agora no programa, acompanha aí. E já vou cozinhar essa couve-flor aqui, ó. A gente vai colocá-la submersa na água, vai ferver. Vai deixá-la um tempinho ali para dar uma bela de uma cozida. A gente vai cortar ela aqui, ó. Corta os tolinhos dela e a gente vai botar toda ela para cozinhar, tá? A gente vai deixá-la cozinhando até ficar al dente mais ou menos uns 10 minutinhos, tá? Deixa eu ligar esse fogo. Enquanto ela está no fogo, enquanto ela está cozinhando, eu vou preparar o recheio. O que vai ser o recheio? A gente vai pegar um franguinho, sabe aquele franguinho que sobrou também de ontem? Que você não vai jogar fora? Um refogadinho com o frango que sobrou. Aqui, que petáculo. Uma sobrecoxa de frango, a gente vai desossar e desfiar, tá? Para a gente fazer um refogadinho. Pronto, bem desfiadinho. A gente vai fazer o seguinte, eu vou reservar ele aqui e a gente vai picar meia cebola, dois dentes de alho, tá bom? Deixa eu pegar aqui uma frigideirinha dessa aqui, botar para esquentar. Colocar um pouquinho de óleo, dois dentes de alho. Já esquentou bem o nosso óleo e a gente coloca o alho aqui para dentro. Começou a dar uma douradinha já, tu já pode chegar e colocar a cebola. Pronto, já dá para a gente colocar o nosso frango, ó. Fica aqui um pouquinho desse cheiro verde aqui. Deixa reservado. Está dando até uma douradinha no frango, tá vendo? Como está bem sequinho, ó. Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Vou colocar um pouquinho de sal, bem pouquinho, porque já é um frango temperado. Vou pegar um pouquinho de páprica doce. Deixa eu desligar. E coloco o cheiro verde por último, não deixo ele cozinhar. Aqui a gente tem, ó, a nossa couve-flor que já está pronta. Está al dente. Posso desligar também. Vou tirar essa água e a gente vai reservar, porque ela vai ter que esfriar um pouquinho, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é processar a couve-flor. Maravilha! Agora, o que eu vou fazer? Pegar um ovo, que a gente vai usar, farinha de trigo, queijo parmesão. A gente vai colocar aqui dentro e a gente vai bater, vai processar isso tudo junto, tá? Agora, três colherzinhas de sopa de queijo parmesão. Vou colocar um pouquinho de sal. Um pouquinho de pimenta. A gente vai colocar também, ó, três colheres de farinha de trigo. A gente vai colocar aqui, ó, um pouquinho de orégano fresco. A gente fecha. E, ó, de novo, ó. Pronto. O que eu vou fazer agora? Vou reservar essa massa. E a gente vai untar bastante essas forminhas com azeite, tá bom? Para não grudar. Bota aqui, ó. Ó. Colocou ela aqui. Vai botar um pouquinho de recheio aqui no centro, ó. E você vai vir com um pouquinho de massa. Ó. Assim que ela fica. Depois só falta pincelar um pouquinho de ovo, de gema de ovo em cima, para dar aquela carinha da empadinha, tá? Mas tem muita para a gente fazer. Vamos lá. Colocou o recheio. E mais uma prontinha. Um pouquinho de azeite. Quase que o recheio todo. E a gente vai raspar bem a nossa massa. Vamos separar a clara da gema. E a gente vai pincelar só a gema, tá? Pincelou em todas. A gente já pode colocar para assar. Vou distribuí-las aqui, ó. Pronto. Deixa eu colocar aqui. Maravilha. 40 minutinhos, 180 graus. Olha isso aqui. Olha isto aqui. Limpadinha de massa com couve-flor. Vamos ver se elas vão desgrudar. Eita, ó. Hum, ó. Eita, que delícia. Rápido, rápido. Olha, ela viu, tá quente. Ó. Oi, empadinha. Oi, empadinha. É de frango, é de palmito, é de camarão. Mentira, que a gente só tem de frango. Hoje é só de frango. Mas você pode fazer o recheio que você quiser em casa. Essa aqui é a nossa empadinha do tempero de família de hoje. Uma massa feita com couve-flor. Hum, 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 hum. Que massa leve. Hum, recheio de frango delicioso. Franguinho que estava guardado lá na geladeira. Que você comeu ontem, sobrou um pouquinho. Faz uma empadinha. Hum, tá servido?